Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vou ter que usar a precisão do PC. Vou ter que usar o PC. Hmm... É muita morte... E aí Complementos E aí Música 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 aqui um pouco de opções aqui. Não flash. Vamos ver os controles. Acontece aí se ficar aqui, hein? Boa, irmão. Oh, ele é cheio de habilidade, hein? Insano. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas dois ali Desbloquear Se inscreva no canal Morreu É, realmente Tem que desbloquear ele Desbloquear ele Desbloquear ele Desbloquear ele Hummm Bom, eles não tem habilidade E a única habilidade que eles tem é essa Strike Tarrente esquiva A gente apara o golpe É só né Não pula Abaixa Abaixa Bom, é isso aí que o jogo oferece Galerinha, é um jogo bem rapidinho Hummm Um Souls-like aí, sem dizer né De luta aí Bom Bom pra desafiar mesmo Os amigos mesmo aí E é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Se inscreva ou não Só conseguirem perceber notificações Como sempre Tapa no like E é isso aí galerinha Esse foi Dois Strikers Então Quatro, oito, o Cristo Sem nem aqui Falou, até mais E aí E aí E aí E aí E aí